O tema de hoje envolve o que nós estamos vivendo, essa pandemia terrível do coronavírus e eu vou abordar essa questão de urgência nas relações de consumo, envolvendo o consumidor e viagens aéreas internacionais, transportes nacionais e internacionais, os hotéis, as agências de viagem, os pacotes, enfim, os problemas gerados por essa crise mundial, que nos entristece. Para quem não me conhece, eu sou o professor Risato Nunes, eu sou professor de direito há mais de 35 anos, sou com muita honra desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, aposentado, também com muita honra sou advogado aqui em São Paulo, e claro, com muita honra sou escritor da editora Saraiva Jú, editora do direito, eu já publiquei 45 obras, 21 delas aqui na editora Saraiva, vocês talvez conheçam meus livros, Introdução ao Estudo do Direito, Manual da Monografia Jurídica, os meus livros de consumidor, Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, o curso de Direito do Consumidor e o curso de Direito do Consumidor para concursos, tenho também o livro sobre a dignidade da pessoa humana, enfim, eu tenho uma vasta produção de livros aqui na editora Saraiva. Muito bem, tratando especificamente do assunto, da questão que envolve o direito do consumidor e essa relação com hotéis e companhias aéreas, é importante nós lembrarmos o seguinte, em matéria da Lei de 1078 e 90, Código de Defesa do Consumidor, ele diz que o empresário, o prestador de serviço, o fornecedor, responde objetivamente pelos serviços e produtos que oferecem no mercado. Essa responsabilidade objetiva, por exemplo, quando causa algum dano ao consumidor, ela exclui culpa, na verdade é responsabilidade objetiva, porque ele responde pelo nexo de causalidade entre o serviço e o produto. O que acontece nessa questão do coronavírus? A doutrina é tranquila em relação a isso, na verdade, quando um empresário se estabelece, ele corre o risco natural da sua atividade. E por se estabelecer e correr o risco natural da sua atividade, ele pode tanto ter lucro quanto prejuízo. Para o cálculo desse lucro e desse prejuízo, ele assume riscos. E para a legislação, para o Código de Defesa do Consumidor, os fortuitos internos, isso é, os casos fortuitos de força maior que envolvem o risco calculado pelo empresário, não podem permitir que ele exclua a sua responsabilidade. Então, por exemplo, vamos pensar aqui na companhia aérea. Digamos que um avião sofra um acidente porque o piloto sofreu um infarte, quando estava lá pilotando. Isso é um caso fortuito interno, faz parte do risco da atividade da companhia aérea. Neste caso, se o avião, infelizmente, cair por conta disso, a companhia aérea responde e tem que indenizar todos os consumidores e todos aqueles que se envolveram no acidente, porque se trata de risco da atividade e um caso fortuito interno. Todavia, nós sabemos que pode acontecer coisas que não fazem parte do risco da atividade, como o caso fortuito externo. Vou dar um exemplo também envolvendo a companhia aérea. A inclusão de um vulcão. Quando reclode um vulcão e isso paralisa o transporte aéreo, trata-se de um caso fortuito externo. Por quê? Porque a companhia aérea, o empresário, não podia calcular o risco na medida que aquilo é imprevisível. Como é imprevisível, o fortuito é externo. Ele não atinge o empresário, ele atinge a relação de consumo. Então, tanto o empresário quanto o consumidor são atingidos e, nesse caso, nenhum dos dois responde. Exatamente aquilo que está acontecendo agora com a pandemia do coronavírus. A pandemia do coronavírus é exatamente um caso fortuito externo. Atinge a relação de consumo dos dois lados. Tanto o consumidor quanto o empresário estão isento de responsabilização em relação ao contrato estabelecido. Isto é, se o consumidor que fez reserva no hotel tiver que cancelar o hotel por causa da pandemia, ele não pode ser cobrado nenhuma multa. Ele não tem que ser cobrado, não pode e não deve pagar nenhuma multa. O hotel é obrigado, se ele já tem um adiantamento, por exemplo, o hotel é obrigado a ressarcir o consumidor ou marcar uma outra data com o crédito que o consumidor tem. Por outro lado, a companhia aérea, se tiver que cancelar, como teve já, como cancelar, algum voo por conta da pandemia, ela também não responde por eventual dano que o consumidor sofra, porque ela também é atingida. Não é obrigada a indenizar o consumidor. Ou seja, o fortuito externo atinge os dois lados. Atinge os dois lados da relação. Nenhum dos dois lados é responsável pelo contrato que foi estabelecido. Por isso é importante nós sabermos que quando o consumidor, por exemplo, que tenha uma viagem marcada, ele tem que cancelar, ele pode adiar essa viagem sem pagar multa, ele pode cancelar a viagem e pedir o dinheiro de volta sem pagar multa. E a companhia aérea tem que devolver. Essa é a relação. Ok? Aguardo vocês numa outra oportunidade. Se gostarem também do vídeo, podem passar adiante, indiquem. E sempre acompanhando os vídeos aqui, a produção das informações. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.